Nós temos a seção de direitos processórios, que é um contrato que nós usamos para comprar o imóvel irregular e vender o imóvel irregular. Existe ainda a seção de direitos serenitários, o uso para comprar direito de herança. São contratos importantes, as seções de direitos. E existe a ação de extinção do condomínio, toda vez que um herdeiro queira vender o imóvel e o outro não queira, os outros, existe a possibilidade dessa venda ser forçada, uma venda judicial. Eu sou co-proprietário, posso pedir a extinção do condomínio para que esse imóvel vá além não.